03 de 2020, do delegado Reinaldo Felício Lima, coordenador de apoio administrativo do DETRAN, publicado no Diário do Legislativo 16 de 2020, informando o envio para a divisão de habilitação do DETRAN, o pedido desta comissão pelo cadastramento de um intérprete de Libras para autoescolas de Araxá, requerimento 952 de 2019. Passa-se a segunda fase do DIC, que compreende sua votação das proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de lei 670 de 2019, em turno único, que declara de utilidade pública a Associação dos Pais e Amigos dos Surdos de Itabira. Apazita, concede no município de Itabira. Autor, deputado Cristiano Silveira. Relator, deputado Zé Guilherme. O relator da matéria de Zé Guilherme opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão o projeto, inserce a discussão e votação pelo processo nominal ou para a rede de lei 670 de 2019, salvo emenda. Os deputados, cada um, por suas vezes, respondam sim, não ou em branco, conforme queiram votar contra ou em branco. Como vota o ilustre deputado Zé Guilherme? Sim. Como vota o deputado professor Clayton? Sim. Esse deputado também vota sim. Está aprovado o projeto 670 de 2019, em turno único. Requerimento 4.588. Ah, é a emenda. Em votação pelo processo nominal, a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Os deputados, cada um, por sua vez, da mesma forma, responderão sim, não ou em branco, conforme queiram votar a favor contra ou em branco. Como vota o deputado Zé Guilherme? Sim. Deputado professor Clayton? Sim. Esse deputado também sim. Está aprovado a emenda número 1 ao projeto de lei 670 de 2019. Requerimento 4.588. 4.588. Em votação o requerimento. O requerimento, o teor dele, requer que seja formulado o voto de congratulações, com a secretária de Estado de Educação, pela Instituição das Diretrizes Estaduais de Educação Especial. Como eu sou autor, eu passo a presidência ao deputado Zé Guilherme. Em votação o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo. Devolvo a presidência ao deputado Arte Bechê. A terceira fase que nós vamos discutir. A audiência de ontem. Não, precisa não. Passa a terceira fase da audiência e compreende o recebente que são de votação para a posição da comissão. Do deputado Zé Guilherme. Subscreve nos termos do artigo 103, terceiro e regimento interno, seja encaminhado à Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte, pedido informações sobre a matrícula de alunos com deficiência e doenças raras na rede municipal de ensino, em vista dos relatos apresentados na audiência pública do dia 17, passado da Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência, sobre a possível recusa de matrículas de pessoas com neurofibromatose e síndrome de Tourette em escolas regulares. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam, como se encontram, está aprovado. Nós temos aqui ainda outro requerimento da comissão de ontem. Então, eu vou fazer a leitura de todos e nós votamos cada um por sua vez. Turri. O deputado que se subscreve requer a vossa excelência no termo do artigo 109, concominante com o artigo 223, 12 do regimento interno, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde, pedindo informações sobre o fornecimento do medicamento nusenersena às pessoas com atrofia muscular espinhal, AME, no Estado. Nusenersena. Nusenersena. Para o encaminhamento? Eu vou fazer cada um para o seu ver. Você quer fazer desse aqui? Chama atenção. É rápido. Com a palavra, o deputado professor Cleio. É porque eu, particularmente, nem conhecia o nome técnico do medicamento, mas só para esclarecimento, quem está presente aqui. Trata-se do medicamento espirasa, conhecido popularmente no mercado como espirasa. E nós identificamos, ao longo desses últimos meses, deputado Duarte Bichy, que uma grande conquista para as pessoas que têm a doença AME tipo 3, que foi exatamente a quebra do laboratório que tinha, que detinha lá o monopólio, na verdade, fugiu até o nome, a quebra da patente. Obrigado, Wesley. A quebra da patente. E, consequentemente, também a disponibilização desse medicamento pelo SUS. E quem tem AME tipo 3 no Estado recebeu a notícia no início desse ano que não vai tomar as próximas doses, porque a Secretaria de Estado de Saúde não sabe quando estará disponível novamente. Então, é um quadro preocupante, porque quem começou o tratamento não pode ter o tratamento interrompido pela falta do medicamento. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Sobre esse mesmo assunto, para continuar o esclarecimento do deputado professor Cleito, o que acontece? Está disponibilizado, mas por um movimento burocrático da Secretaria de Saúde, ela não está sabendo como que vai ministrar isso. Está disponibilizado, o Ministério da Saúde disponibilizou. Já tivemos uma reunião com o secretário. Já fui, inclusive, no secretário de governo. E nós esperamos uma resposta urgente da Secretaria de Saúde, deputado Adbechi, porque isso aí é vida. Pessoas estão morrendo, é vida. Eles não têm um prazo de esperar 24, 48, 72 horas, não. A decisão tem que ser tomada urgentemente. Então, é de suma importância esse requerimento para a saúde dos raros. Deputado Zé Guilherme, falando com o professor Cleito, tendo em vista a relevância e a urgência, ao invés de pedir de informação, transformar em uma visita ao secretário de saúde o quanto antes? Urgente, eu já fui lá, mas vamos novamente à comissão agora. Aprovo plenamente. Plenamente. Concordo. Sobre esse assunto? É? Ok. Então já tem, não vou marcar ainda lá. Ok. Ok. Outro requerimento, o deputado Zé Guilherme requer, nos termos do artigo 100, que tenha realizado a visita à Secretaria de Estado de Saúde, no município de Belo Horizonte, para discutir com a secretária as seguintes demandas apresentadas durante a audiência pública de ontem, por ocasião do transcurso do Dia Mundial das Doenças Raras. Regulamentação da execução dos exames de triagem neonatal, especialmente no teste do pezinho ampliado, garantido pela Lei 23.554 de 2020, processo de habilitação do serviço de atenção especializada a serviço de referência em doenças raras em Minas Gerais, implementação do cadastro de pessoas com doenças raras no Estado, e a adoção de medidas de incentivo à formação de médicos geneticistas, a contratação desses profissionais pela Rede Pública de Saúde para atendimento às pessoas com doenças raras no Estado. Mais esse requerimento. E o requerimento ainda requer à Secretaria de Estado de Educação o pedido de informação sobre a matrícula de alunos com deficiência e doenças raras na rede estadual de ensino, com vista aos relatos apresentados também na audiência de ontem, com a possível recusa de matrícula de pessoas com neurofibromatose e síndrome de torrer em escolas regulares. Agora eu aprendi. Outro requerimento do deputado Zé Guilherme, encaminhado ao Ministro de Saúde, o pedido de informação sobre a situação dos processos de habilitação no âmbito do Estado de Minas Gerais, do Serviço de Atenção Especializada e Serviço de Referência em Doenças Raras, de que trata a portaria do Ministério da Saúde, 199-2014, que institui a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras, aprovada as diretrizes para a atenção integral das pessoas com doenças raras no âmbito do SUS. Institui incentivos financeiros e custeio. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Os deputados que aprovam o primeiro, como se encontram, estão todos aprovados. Nós temos aqui ainda a nossa assessoria nos informa que para o Assembleia Fiscaliza, que ocorrerá no próximo mês de março, a partir do dia 23 de março, nós temos que eleger os temas prioritários dessa comissão. E nós temos aqui alguns temas sugeridos. E queria confrontar com a ideia de vossas excelências do que poderia mudar, acrescentar para o próximo Assembleia Fiscaliza. Vamos lá. Os deputados que subscrevem requerem que seja informado ao presidente desta casa os temas a serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão do secretário de Estado de Saúde relativa ao ano de 2019 e ao atendimento do artigo 54 da Constituição. Saúde da pessoa com deficiência. Informações sobre a possibilidade de ampliação no Estado de serviços de atenção especializados e serviços de referência em doenças raras. Segundo, saúde da pessoa com deficiência. Informações sobre o fornecimento do medicamento Nuzenercena às pessoas com atrofia muscular espinhal AMA no Estado. Informações sobre a recomendação da execução dos exames de triagem neonatal, especialmente o teste do pezinho ampliado, garantido pela Lei 23.554. Educação Especial Secretaria de Educação Informações sobre a matrícula de pessoas com deficiência em escolas regulares da rede estadual de ensino com vista do recebimento dos relatos sobre a possível recusa de alunos devido à sua condição. Pessoa com deficiência também informações sobre as ações da secretaria no âmbito da coordenação da política da defesa do direito da pessoa com deficiência. Aqui ficou faltando qual secretaria que é esse terceiro aqui. Desenvolvimento Social está no título. Está no título? Está no título. Está no título. C10, então, não é? Isso. Desenvolvimento Social. Desenvolvimento Social. Então, nós temos aqui três secretarias que seriam, a princípio, chamadas ao debate e nos informar o andamento. A Secretaria de Desenvolvimento Social, a Secretaria de Educação, no que diz respeito muito especial quanto as pessoas, as matrículas nas escolas regulares e os três temas na saúde ligados diretamente à questão das doenças raras. Se teria mais alguma informação a ser solicitada de nossa parte. A secretária fez uma movimentação muito grande na educação. e eu acho que a gente poderia solicitar da secretária os reflexos do início das novas mudanças na educação especial. Os reflexos, o que está acontecendo, que ela pode nos dizer que os avanços na educação especial. Eu acho que na saúde não tem nenhuma questão a mais a ser acrescentada, a não ser a questão das doenças raras. Uma questão aqui, mas aí a gente vai abordar na questão dos medicamentos para a AME, é o funcionamento do Hospital João Paulo II como centro de referências. Porque está meio... A secretária ainda não resolveu como que ele vai atuar, está autorizado. Mas aí ele engloba aqui, nesse pedido da doença raras, a gente aí dentro, cabe a gente fazer essa formulação. Alguma questão, professor Cleiton? Não? Ok. Então, acrescentando aqui, como andam os reflexos da nova política de educação especial no Estado e a manutenção dos temas já aqui relatados. Ficam, portanto... Tem que colocar em votação esse? Em votação, os temas para o Assembleia Fiscaliza. Os senhores deputados que aprovam, como se encontram, estão aprovados, acrescentando aqui mais o da educação especial, que está sendo redigido. Aqui as meninas lá vão falar? Vocês vão falar? Elas lá. Eles? Ah, está acompanhando. Ok. Ok. Porque nós não temos mais matéria a tramitar na comissão. Então, nós vamos passar a palavra aos convidados. O senhor pode anunciar? A presidência destina a terceira fase da segunda parte da reunião para ouvir os seguintes cidadãos. Antônio Carlos Pinto, presidente do Comped, Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Antônio Carlos Pinto. Roberto Carlos. Então, Roberto Carlos Pinto. Canta muito bem. Perfeitamente. Fique à vontade. Roberto Carlos Pinto, presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, como também o amigo, sempre colaborador, Wesley Barbosa, da Secretaria de Desenvolvimento Social. Vai ficar daí mesmo? Pode ficar. Ok. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor Cleito, deputado professor Cleito. Boa tarde, deputado Duarte Bechir. Boa tarde, deputado Zé Guilherme. Boa tarde a todos, os nossos companheiros, os nossos convidados que estão aqui. Temos presente o Raimundo Neto, presidente do Crefono, faz parte do Conselho, e também membro da nossa comissão organizadora da quinta Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Temos a Shirley, que é conselheira e faz parte da Secretaria do Estado de Segurança Pública. A nossa secretária executiva, a Dirlene, e também a nossa colaboradora, sempre presente, Sara, que representa o Crefito nesse momento. Wesley dispensa a apresentação. Esse momento é um momento crucial para aproveitar, para a gente manifestar a importância da realização que a gente está trabalhando para que ela aconteça o mais breve possível, da quinta Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Nós teremos datas para a realização das municipais até dia 30 de abril. Isso é uma questão de legislação para não dar um impacto negativo em relação e conflitar com o processo de eleição com os municípios. E a gente tem também o prazo para a realização da Conferência Estadual do dia 17 ao dia 19 de junho. E nós temos também a preocupação, e aí eu gostaria que os deputados, onde eles têm o seu campo de atuação, seja qual deputado for, que conscientize o gestor público de cada município para que realize a conferência. Porque é nesse momento que as pessoas, falando sociedade civil, elas têm a oportunidade de criar propostas e para fortalecer também a defesa de direitos que elas têm, que elas necessitam. Então, eu gostaria de pedir aqui, em nome do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que a gente vai encaminhar para vocês a convocação, para que vocês encaminhem para os seus municípios de origem, e, se possível, que vocês, não sei se já foi colocado, no site da Assembleia, tanto a convocação como o alogo da nossa conferência. Para que a gente tenha um fortalecimento, a gente observa que, ao longo dos anos, por mais que tenha um instrumento, como é a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, dentro da Assembleia, tenha o Conselho Estadual, tenha a coordenadoria, mas ainda não é o suficiente. Porque o gestor, lá na ponta, lá daquele município pequeno, ele acha que não tem obrigação nenhuma de cumprir com aquele direito de cidadão, primeiramente, daquela pessoa com deficiência, é que ela tem o direito à sua dignidade humana. Então, eu acho que, nessa Casa de Leis, que é o momento de vocês, senhores deputados, arranjarem e-mails, através de contatos, de divulgação, em todo momento onde vocês estiverem, lembre-se das pessoas com deficiência e dos direitos que elas precisam, que sejam preservados. Então, que vocês consigam, através dos seus contatos, seus prefeitos, seus amigos, as pessoas com deficiência, elas precisam do fortalecimento. E esse momento é o momento onde ela se sente fortalecida, porque é o momento que elas têm para tratar dos seus direitos. porque a legislação brasileira, a Lei Brasileira de Inclusão e a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU, ela é muito clara sobre esses direitos. Mas, assim, minimamente, é cumprido. Tanto é que, no dia a dia de vocês, vocês recebem denúncias e de situações que alguma pessoa está tendo o seu direito cerçado ou está sendo segregada de alguma forma. Então, cabe a nós, sociedade civil, falando pelo Conselho, e cabe a vocês, do legislativo, fazer essa divulgação, estar mais próximo do Conselho... É uma data única para o Estado inteiro? Hã? É uma data única para o Estado inteiro? É uma data única... Sugerida para o Estado inteiro? Isso, veio, assim, uma orientação do Conselho Nacional, que a gente teria até o dia 30 de março para realizar as conferências municipais ou regionais, e até final de julho para realizar a conferência estadual. Mas, em consulta ao jurídico da CEDESI, porque a gente não faz nada sem consultar a questão jurídica do que a gente vai fazer, foi nos orientado a fazer em meados do mês de junho. Porque, se fosse fazer no final de julho, poderia conflitar também com o período eleitoral nos municípios. Então, a gente está procurando fazer dessa forma. Ela está um pouco atrasada, porque a gente vai encaminhar os documentos, documento orientador, e todo o norte da realização da conferência, até amanhã à noite, para que os municípios tenham ainda a possibilidade de realizar suas conferências. A gente recebe todos os dias comunicado de conselhos, gestores, secretários. Eles estão no aguardo dos documentos para convocar suas conferências. Então, é importante. E é um direito da sociedade. É um direito constitucional. E, assim, é o único momento que elas têm a cada quatro anos de trabalhar algo em favor delas. Então, em nome do Conselho, novamente, eu peço o apoio, o Conselho pede apoio a vocês, para que haja uma divulgação e uma sensibilização dos gestores municipais, tanto o prefeito como os secretários de assistência ou desenvolvimento social, para que convoque essas conferências. A gente vai encaminhar toda a documentação, vamos disponibilizar no site do Compete, mas a gente vai encaminhar para a comissão todo o documento que foi produzido no Compete, a convocação conjunta com a secretária de Estado, Bete Jucá. Então, quer dizer, a gente está trabalhando já desde o início de dezembro para que isso aconteça. Eu vou ficar essa semana em Belo Horizonte em função de todos os trabalhos do ato conferencial. E falei há pouco para o professor Cleito que fui convidado pelo meu amigo Bruce, que estive lá em Varginha, para participar da Conferência Municipal de Varginha. Estou honrado com o convite. Aí já surgiu Lavra, já surgiu Pouso Alegre, surgiu outros municípios. Então, quer dizer que eu vou ficar uma semana ali naquela região. Então, eu agradeço a oportunidade e eu, quanto pessoa com deficiência que sou, visual, presidente do Compete, em nome de todas as pessoas com deficiência do Estado, eu venho aqui pedir o apoio dos senhores para a divulgação da nossa conferência e também da articulação, deputados, com a presidência dessa casa, para que a gente tenha o apoio do GPI, que é a parte da relatoria, porque a gente não tem recursos para contratar, é uma equipe para fazer todo o trabalho de relatoria da conferência. Então, a gente precisa... A gente precisa do apoio, a gente já protocolou um ofício com o presidente da Assembleia, para o presidente da comissão também, e a gente precisa do apoio de vocês. É isso, eu agradeço a oportunidade e que Deus abençoe o mandato e o trabalho de vocês. Obrigado. Roberto, é importante a sua vinda aqui, porque nós temos um calendário a cumprir. Então, nós vamos ter, até o final de março, as municipais, depois um período para as regionais, e a estadual, você vai fazer em junho. Não, deixa eu falar as datas. Até final de abril, serão as municipais ou as regionais. Por que a gente pensou ou as regionais? Porque, na falta de recursos ou o tempo pequeno para se fazer licitação, esse tipo de coisa, a gente pensou, ah, o município de Patos de Minas, um exemplo. Pega lá dez municípios pequenos... Não é o caso de Varginha? Varginha, você pode reunir um tanto de municípios. Então, a gente pensou nisso, por isso colocou como ou regionais. Eu entendi. Até final de abril. Até final de abril. E, do dia 17 ao dia 19, nós vamos realizar a conferência estadual. E a gente já tem confirmado o nosso palestrante, que ele é o presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o Marco Castilho, que ele também é o presidente, acho que da Federação Pestalose. Então, tem muitas coisas já encaminhadas. Ok. Uma palavra para o deputado professor Cleiton. Presidente, só para lembrar da sua fala muito pertinente, esclarecer o seguinte, que o ano passado, quando nós estivemos em Varginha, naquela audiência pública, um dos objetivos, Roberto, era resgatar a frente sul-mineira de pessoa com deficiência. A defesa dos direitos da pessoa com deficiência, perdão. E aí, deputado Duarte Bichy, nós conseguimos esse trabalho. Então, eu tenho a plena certeza que o Bruce está fazendo uma articulação para que o encontro seja um encontro não para o COPE, o CONDEVA, mas para que seja um encontro da frente sul-mineira. Então, eu vou ajudar também para que essa articulação ela ocorra dia 15 de abril. 15 de abril, uma quarta-feira. Lavras vai ser dia 13, aí existe a possibilidade também de Pouso Alegre ser no dia 14, e eu já tenho articulado com municípios pequenos que não têm conselho de fazer uma capacitação, porque eu gosto de otimizar e aproveitar meu tempo na região. Sim. De capacitar os conselheiros de direitos, que é da pessoa idosa, criança, adolescente, e apresentar uma minuta para criar o conselho municipal. Então, eu já venho trabalhando ao longo do ano passado e desse ano com esse intuito de criar conselhos municipais. Por quê? Nós temos 853 municípios e nós não temos 50 conselhos municipais de defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Então, a gente tem que mudar essa cultura dos gestores municipais, que para eles só basta o conselho da pessoa idosa, da criança e do adolescente, e da assistência social e da saúde. Ele tem que ter, porque, se existem pessoas com deficiência no município, é válido e é lícito que tenha também o conselho da pessoa com deficiência. Então, a gente vem trabalhando muito. E uma outra coisa que eu vou encaminhar para os deputados é o relatório de ações que o Comped realizou ano passado, que são mais de 40 páginas. A gente vai encaminhar para vocês também, que o nosso ano foi bastante trabalhoso. Obrigado. Obrigado. Ficaria muito bom se nós aprovássemos um requerimento indicando o professor Cleito para ser o representante dessa comissão em Varginha. Sim. A gente já aprovaria esse requerimento aqui hoje, ele já teria as condições para tomá-la as providências mais urgentes, e, inclusive, com essa aprovação, nós teríamos já garantido a presença da Assembleia lá, com a presença do senhor sendo garantido e aprovado por requerimento. Que dia vai ser Lavras? Lavras, eles... Dia 13? Eles estavam em reunião ontem, para definir, mas é para ser dia 13. Confirma depois. Até eles vão fazer dia 13 para otimizar a minha presença na região. Confirma a data depois. Vamos aprovar aqui de Varginha? E aí, professor, a gente poderia ver também o senhor estando lá, a gente ter aquela conexão que a gente teve a vez passada. Eu estar indo junto e circular a região lá. Estamos juntos. Eu agradeço. Vamos ver a data de Lavras, que aí Lavras faz parte da Grande Campo Belo. Sim, sim. Aí se o deputado do Archbishop te permitiu, posso ir lá. Ah, é da região? Sim. Claro que pode. É uma disposição. Muito bem-vindo. Ô, deputado. Varginha, dia 15. Dia 15. Requerimento de nossa autoria, indicando o deputado professor Clayton para representar a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência na plenária regional... Conferência. na plenária da Conferência Regional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. É, o requerimento daí, sendo regional, caberia... Vai ser varginha. ...tudo da região. Então, não precisava definir. Pode ser toda a região. É, a ser realizada no dia 15 de abril do corrente ano. Isso. Os deputados que aprovam a permaneção como se encontram, está aprovado. E a gente vai tomar conhecimento de Lavas, às vezes até eu posso ir com vossa excelência em Lavas, ou até posso ir com vossa excelência em Varginha. O deputado é da região. Mas eu quero passar a palavra também para o Wesley. Só um pouquinho, só... Só corroborando o que eu falei, é de suma importância que os deputados nos apoiem, o doutor Guilherme está ali, que é o jurídico do professor Wendel, que nos apoia nessa questão, nessa conquista que é de suma importância para a realização da nossa conferência, o apoio do GPI, o apoio da estrutura da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Essa é uma solicitação que eu faço, eu gostaria que vocês colocassem a aprovação, para que a gente tenha, assim, uma paz... Qual a secretaria que vai cuidar do tema, Roberto? A secretaria que vai cuidar do tema de apoio... É a C10? É da nossa estadual? É. É a C10, é uma convocação conjunta. Exclusivamente C10? É a C10, é uma convocação conjunta da C10 com o COMPED. Mas o COMPED é uma estrutura da C10. Eu sei, mas ele tem que pedir o apoio à C10. C10, isso. Então, nós vamos apresentar um requerimento de visita da comissão, porque é muito urgente, senão não dá tempo nem de preparar a conferência. Requerimento da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, uma visita dessa comissão, a C10, para discutir a forma de apoio ao encontro... Não, à quinta conferência... A quinta conferência estadual dos direitos da pessoa com deficiência. Perfeito. É isso. Então, a nossa visita à C10 para discutir o apoio da secretaria, claro, do governo, à quinta conferência estadual dos direitos da pessoa com deficiência. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam o governo, como se encontram, está aprovado. Nós vamos lá na C10 acompanhar o presidente aqui, claro, com o professor Cleito, discutir como a secretaria pode e vai apoiar a conferência estadual. E uma observação, deputado. Depois da reunião aqui, eu vou estar com o professor Wendel, o doutor Guilherme está aqui, e ele também já está em articulação, quer dizer, as coisas já estão sendo trabalhadas. Então, nós agradecemos de coração a disponibilidade. Nós é que agradecemos, Roberto, porque a sua vinda aqui, em seja que nós tomemos providências para poder acompanhar os passos importantes do COMPED em defesa do líder da pessoa com deficiência. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Wesley Barbosa Severino, coordenador de articulação e atenção a pessoa com deficiência. Nós queremos te ouvir também. Boa tarde a todos e todas aqui presentes. Boa tarde. A gente vem acompanhando o presidente e, enquanto representante da secretaria, a gente demonstra todo o nosso compromisso com a realização da quinta conferência. Apesar de ter havido apenas orientação do governo nacional para a relação da quinta conferência nacional, não havendo até agora nenhuma convocação formal, a secretaria tomou a frente e resolveu, conjuntamente ao Conselho, chamar a conferência estadual para que os municípios tenham o tempo de se organizarem. Porque, se a gente estivesse esperando a nacional, a gente não teria tempo hábito para que isso fosse possível. Então, nós temos totais apoio ao Conselho para realizar a ação dessa conferência. Os recursos também vão ser devidamente alocados, porque, inclusive, foram pautas de reunião do PPAG. Já tem um recurso destinado, que é 250 mil reais, através da emenda parlamentar da Comissão de Participação Popular. E já tem esses 250 mil garantidos para a realização da conferência. E nós estamos nos esforçando para que a secretaria ainda invista um valor maior, tendo em vista que a conferência de pessoas com deficiência, em virtude do público que é atendido, a questão da acessibilidade, são poucos hotéis de Belo Horizonte que têm condições de receber uma conferência de pessoas com deficiência, até por causa da quantidade de quartos acessíveis. Se nós temos aqui, em BH inteiro, 50, 30, 40 quartos acessíveis nos hotéis de BH, é muito. Então, nós temos que entrar em contato com os hotéis para garantir essa acessibilidade à pessoa com deficiência. E a secretária, sempre, a Beth Chucá, deixa claro que ela tem total compromisso com a condição da pauta, juntamente com o Tiago Hort, que é o nosso subsecretário. Então, nós não vamos medir esforço para que a conferência seja um sucesso. E, em relação à reunião de ontem em relação às doenças árabes, Zé Guilherme, só para deixar claro que, além do Hospital João Paulo II, como ontem foi deixado claro, outro hospital lá da região de Viçosa também vai ser credenciado. E saí daqui ontem, já conversei lá na Secretaria de Saúde, e, na reunião que vocês tiverem com a Secretaria de Saúde, a CAAD está à disposição para ir junto com vocês para que a gente possa, através do nosso trabalho de articulação, que esse é o papel da CAAD, estar auxiliando a Secretaria de Saúde para tomar as providências necessárias para que o hospital e o atendimento à pessoa com doença rara seja efetivo no governo estadual. Está bom? Muito obrigado. Muito bem. Eu queria cumprimentar, portanto, o Raimundo Neto, do Conselho Regional de Fonoaudiologia, sexta região, a Dirlene Ribeiro, secretária, executiva do Comped, como também a Sara Werner, assessora executiva do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Estão conosco aí. A senhora Chile Rodrigues, secretária do Observatório de Segurança, Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Completou aí? Então, obrigado pela presença. Eu pergunto se alguma de vocês ou o senhor desejaria fazer o uso da palavra nessa fase, nós estamos terminando, alguma questão a ser colocada, já estão, ou as senhoras também já estão devidamente convidadas, se quiserem assim fazê-lo, se apresentem e nos brindar com a palavra. Alguém? Chile, Dirlene, Sara, Dirlene, Chile, Ninguém? Raimundo, então? Raimundo, não é. Ok. Se eles não querem, o Roberto vai falar. É só quebrar, sim. Eu estou feliz de estar aqui, porque é nesse momento que nós temos oportunidade de expor o que nós realizamos à frente do Comped. E eu quero agradecer muito a questão da participação da sociedade civil da sociedade civil no Comped. Eles são muito atuantes. Tem alguns do governo que são bastante ativos, participo, Wesley, Juliana, mas tem alguns que, até hoje, eu não visualizei a cara do conselheiro ainda. Como também nós temos dois conselheiros da Assembleia que não nos visitaram ainda. A gente espera que nos visite. Dois conselheiros? É. Eles estão assim, à minha esquerda, aqui. É? É? Os dois? É os dois. Os dois? Eu sou o suplente. Não, não. É os dois? Na falta do titular é que eu vou ser chamado. Eu, por mim, eu estou indo. Eu, por mim, eu estou apreciado. Zé Guilherme, eu fiquei tão feliz no ano passado quando esse moço que mandou um ofício justificando a ausência dele, disse, não, mas na próxima plenária ele vai aparecer. Roberto, foi ontem. Quando ele chegou aqui, vindo de Varginha, estreando o mandato de deputado estadual, o mundo que esperava, as ações que esperava o professor, ele não tinha a exata medida de todas elas. Não tinha. Ele não tinha. Ele é um popstar da região sul hoje. Não, eu sei. Mas é, eu estou falando a verdade. Eu conheci a popularidade dele lá. Tanto as igrejas, os padres, as escolas, todo mundo quer um pouquinho de compromisso do professor Cleito. Então, ele era de Varginha. Ele hoje é do Estado. E aí os compromissos que ele tem que assumir em função do mandato não eram os compromissos que ele achava que ia tomar conta ali de Varginha, ia ali em Três Corações, ia em Três Pontas, Santana da Varginha, e por aí por perto resolvia as questões. Não é mais. Então, eu queria até deixar claro aqui, que nos impedimentos dele, a gente podia revezar, eu e uma, ele e a outra, e eu vou ficar à disposição para... Esse sufoco que ele está vivendo, eu conheço de perto. O chamamento do professor é grande demais, mas é muito grande. Eu sei disso. E não é que ele não dá valor, é que ele viaja no final de semana para lá. Não, longe, eu não falei isso. Não, eu estou dizendo que a ausência dele, a ausência dele, normalmente a reunião do Compede é no início da semana. Segunda foi ontem. Segunda. E ontem ele estava, como eu que não pude passar da plenária, estava aqui ontem, não é? Segunda-feira, ele ainda está queimando o chão lá no interior. Não, não, eu sei. Normalmente eu aqui segunda-noite, normalmente. Eu sei. Então, nós temos que combinar mais, e eu como seu suplente, a gente conversar, o Bexir, você vai uma, você vai a outra que você puder, e assim por diante. Mas nós vamos combinar algo aqui. Eu também, a mesma função que ele faz, eu também faço. Eu moro em Uberlândia, mas eu brinco assim, que toda vez que eu vou viajar, eu tenho que lavar roupa e passar antes, senão a esposa não deixa eu viajar. Às vezes eu fico uma semana, 15 dias fora, porque com a função que a gente realiza, ela é pública, a gente é do Estado. Eu brinco assim, não me convide, se me convidar, vai ter que me aceitar, porque eu vou Chiquitinhonha, Norte de Minas, já fui para todo lugar. Mas, assim, eu sei do compromisso de vocês, porque o que vocês fazem é de muita relevância, mas só o fato de a gente ter esse convívio, esse contato, já é de suma importância. Mas eu, quanto presidente do Conselho, gostaria, assim, fazer questão que você estivesse no momento conferencial conosco. A gente podia até ver a possibilidade, presidente, de uma reunião, em vez de ser na segunda, ser terça-feira no ambiente da comissão. Nós dávamos continuidade, iniciava a comissão e aqui dava continuidade. Para realizar a plenária aqui, podemos pensar nessa possibilidade. Fica aí, convidado. Quem sabe podemos fazer, em março, convocar a plenária para aqui. Perfeitamente. Boa ideia. Eu tenho certeza. Já que, mais ou menos... Garanta a minha participação. Vejo já. Não, então, assim, é boa a ideia. Gostei da sugestão, viu? Gostei da ideia. E uma coisa importante, deputados, eu e o Roberto, estou representando o governo no Compédio, ele, na sociedade civil, a gente tem um trabalho, em conjunto, muito interessante. Nós não estamos brigando, nós estamos brigando por uma mesma causa. E vocês também, como deputados, a mesma coisa. E aqui é um momento muito rico que nós temos aqui. dois poderes do Estado aqui presentes, mais a sociedade civil, que é o poder maior, que, inclusive, nos garante o nosso trabalho. Então, acho que essa harmonia entre os três, claro que, em alguns momentos, vão ter embates, mas é muito importante estarem presentes e juntos por uma mesma causa. eu só, Roberto, eu queria falar da minha honra de poder fazer parte do Conselho, você sabe disso, já externei isso, de ter sido nomeado, tendo deputado Duarte Bixi, que é um histórico, lutador por essa causa da pessoa com deficiência nessa casa. Na Irlandia, a gente chama de Jurássico. Não, mas nem tanto. Mas eu gostaria, inclusive, que depois fosse me passado um calendário das atividades do Comped, até para que a gente possa se organizar. Mas, como disse o deputado, nesse ano são muitas as agendas, as atribuições, e aí tem um outro detalhe, tem a família ainda, que a gente começa a ficar preocupado quando o menino se chama de tio e, quando você chega em casa, o cachorro não te reconhece mais, isso está acontecendo. Então, mas quero deixar aqui o meu compromisso com o Comped, e quero não ser apenas um nome no Comped. Tanto é que a gente fez questão, naquela primeira reunião, de justificar e indicar, inclusive, uma pessoa para me representar lá. Eu fiquei muito feliz por isso, deputado, e para encerrar a minha fala, se não vai a tarde toda. A gente vai ver a possibilidade do Arte Bichir sobre a gente realizar a próxima plenária aqui, que a gente vai ter uma reunião com o subsecretário na próxima sexta-feira, porque, por enquanto, a gente está fazendo reunião por videoconferência. Seria bacana que ela fosse presencial, que todos os conselheiros estivessem presentes, seria, assim, algo histórico, seria a primeira vez a realização de uma plenária do Comped dentro da Assembleia Legislativa. Então, a gente vai ver essa possibilidade, a gente vai se comunicando, porque aqui não tem como fazer por videoconferência, eu tenho. Tem? Tem. Tem, não tem? Tem. O que nós fazemos por videoconferência agora, a gente vive da situação do Estado. Então, a gente pode ver essa possibilidade. A gente pode ver essa possibilidade e, na próxima plenária, a gente realizar a partir daqui. Perfeito. Perfeito? Perfeito. Agradeço a oportunidade. Nós é que agradecemos. E está até a próxima, então. Nós, caminhando para o final da reunião de hoje, eu queria parabenizar o deputado Zé Guilherme pela audiência pública promovida ontem, com a finalidade de abater a data estadual de conscientização sobre as doenças raras. E eu tive o privilégio de ser o autor dessa lei no dia 16 de julho de 2019. Nós passamos a ter no Estado a lei 23.335 de nossa autoria, que cria o dia de conscientização sobre as doenças raras. E é um público que sofre demais. É um público, eu posso dizer, abandonados pelo destino. Por quê? Nós já temos inúmeras manifestações do poder público, por exemplo, em favor do autismo. Os próprios prédios públicos são iluminados na cor azul, chamando a atenção. Olha, vamos focar nas políticas em defesa dos autistas, vamos criar caminhos, vamos brigar por mais escolas. E, assim, cada uma das doenças, elas têm, já há, aí um chamamento público em defesa dessas pessoas. E a doença rara, a felicidade de ter o deputado Zé Guilherme aqui conosco, é de que ele traz consigo, no seio da família, um exemplo dele, de sangue. Isso chamou a atenção e ele promoveu ontem, eu não pude estar presente, eu queria parabenizá-lo, dizer que amanhã, lá no plenário, nós vamos fazer, cada um, uma manifestação, porque dia 29, a data não poderá ser comemorada, ela vai estar, aí, na sábado de carnaval, não tem como ser comemorada, e a semana seguinte, terça-feira de carnaval, quarta-feira de cinza, vai ficar muito mais distante do que amanhã, quarta-feira, quando nós estaríamos mais próximos, então, da data de comemoração. Nós fizemos, lá no gabinete, a minha equipe, eu quero aqui parabenizar a Tatiana Gibran, como também a Janice dos Anjos e do Carlão, por este adesivo, esse bóton que foi feito, e as pessoas vão utilizar, nós vamos distribuir, esse bóton aqui diz o seguinte, 28 de fevereiro, dia estadual de conscientização sobre as doenças raras, lei 23.335, de 2019. Então, esse bóton, nós, como vocês estão com o bóton de visitante, nós vamos estar na Assembleia amanhã, eu tenho certeza que os membros da comissão e muitos deputados e deputadas também vão fazer valer utilizar esse bóton. E fizemos também essa chamadinha, que ela é muito importante, agora é lei, 28 de fevereiro, dia estadual de conscientização das doenças raras. Desde 16 de julho de 2019, os mineiros passaram a contar com essa lei, oriunda do projeto de lei de autoria do deputado Duarte Bestir, apresentado ao Parlamento Mineiro em 2018. Segundo a Organização Mundial de Saúde, é considerada uma doença rara, aquela que atinge até 65 pessoas por cada 100 mil indivíduos. De acordo com a Sociedade Brasileira Genética Médica, cerca de 13 milhões de brasileiros possuem algum tipo de doença rara. 13 milhões de brasileiros, algum tipo. O texto legal tem a finalidade, a nossa lei, de mobilizar os esforços para que os pacientes com doenças raras obtenham o apoio necessário e o atendimento ideal para a superação dos entraves existentes, especialmente de ordem burocrática. Então, amanhã nós vamos estar distribuindo na Assembleia esse material. Volto a dizer, a nossa assessoria de comunicação, a Tatiana Gibran e a Janice dos Anjos do Carlão, juntas fizeram, e, por acaso, ficou muito bonito e ficou muito boa a sua utilidade. Nós vamos distribuir amanhã e nós faremos um pronunciamento em razão dessa data. Deputado Zé Guilherme. Sim, senhor presidente. Ontem fizemos uma reunião muito proveitosa sobre as doenças raras e estava presente aqui na casa a Mariazinha. A Mariazinha veio na reunião. Minha netinha estava presente, ela veio. Deu tchau para todo mundo. Não é, Wesley? E eu acho o seguinte, o que o Roberto falou, a visibilidade é muito importante, nós temos que falar. E uma coisa que eu cobro muito, sabe, Roberto, não só das políticas públicas também, que nós estamos aqui para isso, mas a participação também da sociedade civil organizada. No final da reunião, a Júlia, uma menina, que está com a doença rara na cadeira de rodas, ela fez um texto belíssimo, onde ela descreve do preconceito, do trabalho, da falta de trabalho, da falta de atenção, do preconceito que ela sofre na pele por ter uma doença rara, hoje está em uma cadeira de rodas, e o texto dela é belíssimo. E, no final, ela conclama a sociedade civil para vir também abrir portas no quesito do mercado de trabalho, na assistência. Então, isso é de suma importância, que a gente promova e fale bastante sobre isso. Gostaria também, aproveitando aqui, professor Cleito e deputado Báthio Bechir, participando também e muito empenhado na nossa causa da defesa com a pessoa com deficiência, eu busquei o EF de Minas Gerais, Instituto Federal de Minas Gerais, e com o reitor, o Kleber, professor Kleber, eu falei para ele da necessidade de a gente mudar um pouco da realidade e da educação, e ele conseguiu desenvolver um trabalho que é a criação de pós-graduação em educação inclusiva, que já está aberta a inscrição no campo de arcos, já estão abertas as inscrições, quem quiser fazer pós-graduação em educação da educação inclusiva. Foi possível, eu aloquei da minha verba 145 mil reais para o desenvolvimento desse projeto, então, quem quiser participar, inscreva-se pela internet no campus IRFMG de Arcos. Eu acho que também são com essas ações que a gente vai crescendo, nós vamos demonstrando também a nossa capacidade de buscar também novas alternativas. E tenho certeza absoluta que esta parceria aqui com o Instituto Federal de Minas Gerais irá dar muitos bons frutos ainda. E vêm por aí outros projetos, principalmente nessa área de educação. Muito obrigado, senhor presidente. Ok. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e convidadas. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária e termina a levantura da ata e encerra os nossos trabalhos. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Obrigado.